Olá pessoal do canal Brasil Notícias, uma ótima noite para vocês, eu sou Rio Gley Fagondes, hoje é dia 27 de dezembro de 2019. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria e também você que curte o nosso canal, quer dar uma forcinha para a gente, nos ajudar a manter o nosso trabalho, na descrição do vídeo tem conta bancária qualquer valor. Gente, é o seguinte, o Exército estava fazendo um patrulhamento e eis que de repente encontra um pessoal da Venezuela, quem será? Bom, se inscreve no canal, comenta, compartilha, que like maroto, aperte-se nas notificações, lembrando, a nossa campanha para ajudar o Aliança pelo Brasil a formalizar a sua existência, para registrar o partido. Primeiro, você entra no site www.aliancapelobrasil.com.br, preenche lá tudo direitinho, segue passo a passo, imprime no final, corre no cartório de notas, assina, reconhece, firma lá no cartório, gente, assina no cartório só, tá? Assina lá, reconhece, adispôs, você corre no cartório eleitoral, deixa lá para eles enviarem ou vai ao correio, se for sua preferência, tá bom? Bom, vamos lá a matéria, olha só, gente. Bom, o exército encontrou cinco militares venezuelanos na região da terra indígena de São Marcos, em Roraima. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 27, pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa. Os militares da Venezuela foram localizados durante missão de reconhecimento e patrulhamento do exército nas áreas de fronteira. Eles estavam desarmados e conduzidos à capital do estado, Boa Vista, onde estão sendo entrevistados. Os ministérios não informaram se os militares são desertores ou aliados do regime do ditador Nicolás Maduro, mas ressaltaram que o exército intensificou o patrulhamento na região da fronteira. Nesta semana, o governo venezuelano acusou o Brasil de colaborar com ataques a bases militares no país por rebeldes desertores. Segundo o ministro da Comunicação da Venezuela, Jorge Rodrigues, os responsáveis ficaram hospedados em... Manda aqui não, na cidade aqui... Ah, Paracaimã, município de Roraima, antes dos ataques. É, gente, tá aqui. Aqui a gente não sabe dizer quem são esses venezuelanos de fato, né, quais as intenções, até porque eles foram encontrados desarmados, não encontraram armas, né, com eles, provavelmente eles devem... o exército deve ter feito um basculhamento, né, um perímetro ali procurado pra ver se encontrava, não encontraram, né, e levaram eles. A questão é a seguinte, há dias atrás, uns rebeldes lá da Venezuela passaram ali nessa cidade aqui lá em Roraima, descansaram por ali, segundo o ministro lá da Venezuela, e de lá eles emburacaram e fizeram alguns ataques a algumas instalações do exército, né. E aí, segundo o governo venezuelano, o Brasil colaborou. Ora, a gente não tem como, meu irmão. O cara chega e fala, ó, a gente quer se hospedar, estamos aqui em 5, 6, 7... Você vai perguntar o que o cara tá fazendo, onde o cara vai, o que o cara... Não vai, né, é mesmo sem lógica, né. Mas, de acordo com a Venezuela, nós colaboramos com os ataques. Bom, deixa pra lá, né. A vitimização é sempre a narrativa básica pra todas as peripéries que eles fazem ou desabores que acontecem com eles. É a narrativa do pessoal do Foro de São Paulo. Somos uns coitadinhos, estamos atacando, os bichinhos são, né. Enfim. E aí, de repente, agora, 5 militares venezuelanos são encontrados ali na fronteira do Brasil com a Venezuela. Eles estavam... Acho que eles... Não sei, gente. Porque, assim, você tem dois pensamentos nessa história. Primeiro, podem ser desertores, já que o Ministério da Defesa não informou ainda, né, o que foi apurado. Podem ser desertores, né, estavam sem armas e tal, podem ser desertores. Ou pode ser também, de repente, uma patrulha de reconhecimento. Já que eles estavam desconfiados, e é bem... Eu, às vezes, até penso que pode ser isso. Porque, já que eles estavam desconfiados que o Brasil ajudou nos ataques lá, eles podem ter mandado esses 5 venezuelanos, né, e, senão, vocês vão lá na fronteira, dá uma passadinha pro lado de lá, uma bisoiada, vão verificar como é que anda por ali as coisas, tal coisa, tal coisa, coisa e tal, e depois vocês voltam aqui. É uma missão de reconhecimento. Não precisa de arma, até porque o Brasil e a Venezuela não tem nenhum conflito nesse sentido que resulte em troca de tiro, a não ser que alguém resolva querer, enfim. Mas o Exército Brasileiro não sai atirando e perguntando depois, né. E aí, resultado, pode ter sido isso. A patrulha veio fazer aqui uma missão de reconhecimento, pra dar uma analisada, pra ver se descobre alguma coisa. E aí, por azar do destino, os nossos militares foram lá e... Vamos pra cima, todo mundo! É, o que vocês estão fazendo aqui, ô, os vermelhos lá da Venezuela? Bora, bora, sobe no carro, bora, sobe no jipe. E aí, levou todo mundo embora e estão interrogando. Talvez por essa razão, ainda não divulgaram informação. Ou, simplesmente, podem ser desertores, de fato, que estão fugindo da Venezuela e conseguir passar pro lado de cá. A única coisa que eu estranho é estarem sem armas, né. Mesmo se eles fossem desertores, provavelmente eles estariam com arma até pela própria defesa. Defesa, afinal de contas, desertar na Venezuela é sinônimo de bala no meio das fuças. Não pode desertar, senão leva bala, né. Enfim, é um caso a se pensar, né. Justamente, dias depois do acontecido na Venezuela. Eu ainda posso... Eu posso estar até errado, gente, mas eu fico com a missão de reconhecimento, viu. Bom, tá aí, Canal Brasil Notícias. Fui, gente.